Eles enganaram a gente! Enganaram nossas irmãs! Joshua Bly foi um dos senhores da guerra mais conhecidos da Libéria. Ele diz ser pessoalmente responsável pela morte de 20 mil homens, mulheres e crianças. Ele e seus seguidores também praticam o canibalismo. Eles acreditam que comer corações humanos os torna invencíveis. Se atirar em mim, não acontece nada. Se um homem parar na minha frente com lança-foguetes, eu posso ficar lá. E se eu disser de volta para o lançador com meu dedo, sem proteção nem nada, se eu disser de volta para o lançador, o foguete vira e dá a volta. Sabia que nada me mataria. Esse era o meu conceito. Que sejamos apenas um em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Joshua Bly agora comanda um centro de reabilitação para ex-meninos soldados, muitos dos quais lutaram por ele. Durante a guerra, Joshua ficou conhecido como General Butt Naked, porque tinha tanta certeza de sua invencibilidade, que ia para a batalha usando apenas as botas. Eu lutei nu, porque poderes me foram dados vindos da nossa tradição. De acordo com as antigas tradições de sua tribo, Joshua foi escolhido para ser ordenado sacerdote pelo seu deus, Niambe-Aui. Ele tinha 11 anos. Meu pai me chamou. Me segurou em seus braços. Cheirou, cheirou, cheirou. E aí ele disse, meu filho, você nasceu para isso. Você nasceu para ser o sacerdote da tradição dessa tribo. Então eles vieram te buscar. De repente... Ouvi um barulho, ouvi guerreiros, ouvi... Em volta da casa havia danças e havia gritos. Os anciãos da aldeia levaram Joshua para uma enorme pedra onde vivia seu deus, Niambe-Aui. Eu fiquei diante daquela pedra por três dias. E três noites. Literalmente, eu vi a pedra se mover. Fiquei de pé nela. Ela entrou na terra. E rolou sobre mim. Quando eu cheguei lá embaixo, eu vi um imenso monstro. Eu não podia ver o rosto dele, ele era deformado. Me deu boas-vindas e disse, meu filho, seja bem-vindo. Eu perguntei se ele era Niambe-Aui e ele disse que sim. Niambe-Aui implantou buços debaixo da pele do garoto. Ele disse que eles lhe dariam poderes sobrenaturais para proteger a aldeia e assegurar o sucesso das colheitas. Em troca dos poderes, Niambe-Aui pediu que Joshua continuasse a tradição tribal dos rituais de sacrifícios humanos. Ele me disse que tinha muitos sacerdotes que não obedeciam totalmente à tradição. E ele tinha que matá-los. Vítimas de sacrifícios eram escolhidas pelos anciãos da aldeia para que Joshua pudesse fazer as oferendas tradicionais a Niambe-Aui. Eu era um homem mágico. Eu era um super-homem. E mais, eu estava cumprindo meus deveres com a tribo. Cuidando da proteção da tribo. Em 1980, Samuel Doe, da tribo de Joshua, tomou o governo liberiano. O dever de Joshua como sacerdote de Doe foi fazer um sacrifício humano. Leucócitos das vítimas foram usados em poções mágicas para assegurar o poder de Doe. O sargento Samuel Kenil Doe foi o presidente. Então injetamos sua fama nas mentes das pessoas. Tirando esses leucócitos e levando a vários banquetes diferentes. Pagando pessoas nesses locais para que os colocassem em toda comida que fosse feita. Então quem comesse daquele banquete automaticamente teria medo. Do... Presidente Doe. Depois que Samuel Doe foi morto em 1990, Joshua Bly mudou o nome para General Butt Naked. E assumiu o comando de uma unidade de meninos soldados. Esse foi o começo do reino de terror de seis anos de Joshua. Como um dos senhores da guerra mais sanguinários da Libéria. O sacerdote liberiano Joshua Bly mudou seu nome para General Butt Naked. Quando assumiu o comando de um grupo de soldados na Guerra Civil da Libéria. Foi sair de um papel de sacerdote para um papel de guerreiro tradicional. Na época eu tinha apenas 14 anos. Quando conheci Butt Naked, nós tínhamos 28 jovens soldados. Como a maioria dos meninos soldados, Sarty Broplay não escolheu entrar na guerra. Meu pai foi morto por soldados rebeldes. E minha mãe estava sozinha. Meus irmãos e irmãs eram crianças. Na época, se você não fosse soldado, não podia sair para conseguir o pão de cada dia. Então sua família passaria fome e morreria. Morreria. Foi assim que eu entrei na guerra. Como guerreiro tradicional, Joshua usava o sacrifício humano e o canibalismo ritual para dar poder e proteção aos jovens soldados. Ele me disse que devíamos nos banhar com o sangue e também beber. Eu disse que não. Não podia me banhar com sangue. Não podia beber sangue. E nunca tinha feito aquilo. Ele me disse que isso me tornaria poderoso para continuar com ele. Esse era o único jeito das balas não me tocarem. Então ele me deu sangue. Quando eu bebi o sangue, eu comecei a me sentir mal e queria vomitar. Joshua disparou uma arma para distrair o jovem Sarty do seu enjoo. Ele disparou uma arma no ar. E me tornou corajoso. Toda vez que eu ouço o som de uma bala, fico corajoso. E ele me perguntou como eu me sentia. E eu disse, quando você dispara, meu coração acelera e eu fico corajoso e quero lutar. E ele riu. Os homens de Joshua faziam sacrifícios humanos rituais antes de cada batalha para aumentar seus poderes de invencibilidade. É como um estímulo. Um estímulo no poder que eu já tenho, ativando o poder de luta. Todo mundo tem um dia para matarem um sacrifício humano. E era a minha hora. Ele me disse, hoje você retira o coração. Abrimos as costas do sacrificado. Arrancamos o coração. Cortamos em pedaços. E comemos. Se fossem 15 homens, dividíamos em 15 pedaços. Ele ficava com o maior e... E ele comia, entregava o resto para nós e só então poderíamos comer. Nós bebíamos sangue e nos banhávamos com o sangue. Então eu comecei a me acostumar com isso. E isso se tornou parte de mim. Então, toda vez que éramos atacados... E esse ataque era grande. Antes de reagirmos, fazíamos um sacrifício. Se fôssemos atacados 10 vezes em um mesmo dia... Comíamos 10 corações naquele mesmo dia. Os soldados de Joshua também matavam e comiam inimigos depois da vitória. Acreditamos que se uma pessoa... É um guerreiro. Se tem poder espiritual. Quando você o mata, você fica com o poder. Se for um inimigo que fuma, não comemos seu coração. Ele não funciona. Os rumores sobre os poderes mágicos de Joshua espalham medo entre seus inimigos. Quando grito... Quando eu grito, todos ao meu alcance... Ficam hipnotizados. Quando acordo, abro minhas mãos... E grito. A gente saiu correndo porque ele era muito poderoso. Butt Naked chegou ao front nu cantando uma música tribal. Ele tinha um machado na mão e eu me senti... Meio fraco, sabe? Me senti fraco. Muitas pessoas dizem que Joshua podia ficar invisível quando quisesse. Quando fogo intenso, às vezes ele... Desaparece. Se você atirar em mim, não acontece nada. Eu posso desaparecer. Então ele podia ficar invisível. Ah, podia sim. Em 1996, a campanha de seis anos de canibalismo e morte de Joshua... Chegou ao fim, quando ele se converteu ao cristianismo. Então, louvemos a Deus. Joshua atualmente é investigado pela Comissão de Verdade e Reconciliação da Libéria... Por crimes de guerra. Meus olhos abriram quando eu me converti ao cristianismo. E percebi que o Niam B'Awe era um enganador. Eu encontrei um poder melhor. E esse poder é o nome de Jesus. E esse poder está no sangue de Jesus. Jesus assumiu o controle da minha vida desde 1996. E eu só digo a eles que fui um dos seus sacerdotes... E encontrei um poder melhor. E continuamos a enfatizar o quanto lamentamos ter contribuído para tamanho mau a essa nação. Louvado seja Deus! Depois que ele foi embora, eu entrei para o S.O.D., Divisão de Operações Especiais. Eles fumavam drogas. E se você não fumasse, não faria parte do que eles faziam. Eu fui parar no gueto. Então um dia, But Naked entrou na terra estéreo, onde me conheceu. Ele derramou lágrimas e disse... Meu filho, há quanto tempo eu não te vejo? Eu disse... É, estou aqui. E ele disse... Deus te ama. Eu quero que você deixe o gueto. E venha comigo. Eu deixei o gueto e desde então eu... Nunca mais usei drogas. Mas eu disse... Que o sangue de Jesus é nosso. Ele pode restaurar essa nação. E ele permitiu que eu convença vocês de que essa nação tem Deus. Atran. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade.